Veja em timelapse a super lua atrás do templo de Poiseidon na Grécia. Apoio de Poiseidon na Grécia Apoio de Poiseidon na Grécia Em noite de grande paralisação lunar, veja fotos da lua cheia pelo mundo. Evento só se repete a cada 18 anos e acontece quando a lua se desloca mais alto no céu, parecendo estar parada para as pessoas no solo. A grande paralisação lunar, um fenômeno raríssimo, que acontece cada quase duas décadas. Pode ser visto em diversas partes do mundo nesta sexta-feira, dia 21. Do Brasil não é possível observar, também chamado de lunístício. O evento acontece quando a lua se desloca mais alto no céu, parecendo estar parada para as pessoas no solo. Como isso acontece? Esse evento ocorre quando as inclinações da lua e da terra atingem seu máximo. Com isso, a lua nasce no ponto mais a nordeste do horizonte e se põe na posição mais a noroeste. Isso faz com que o astro permaneça no céu por mais tempo. O que o astro permaneça não é possível observar, mas o que o astro permaneça não é possível observar.